Eu continuo de caridade, e está colocando um sorriso no rosto de quem vai trabalhar bem cedo. Tá bom, então a vovó vai te buscar na escola, porque eu tô com a sensação de que eu vou estar bem ocupada com a história que eu inventei. Ollie. Oliver. Olha, mãe, é isso aqui. Skyflyer, 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 Skyflyer. Querido, já me mostrou umas cem vezes isso. Vai, pega as coisas pra gente não se atrasar. Ah, é? Mãe. Oi. Eu esqueci que preciso levar um doce pra festa de Natal dos professores e funcionários. Ai, Oliver. Tá bom. Pronto, amor. Consegue levar? Aham, tá. Te amo, tenha um bom dia na escola. Eu também te amo. Passagem de ônibus grátis pra todo mundo. Feliz Natal. Passagem de ônibus grátis? Obrigada. Feliz Natal. Passagem de ônibus grátis? Nossa, que lindinho. Passagem grátis. Quero ser. Olha, isso aqui vai jogar. Olha só. Oh, oh, oh. Feliz Natal. Obrigada. De nada. Outra passagem grátis? Essa é a época de doar. Alguém? Passagem grátis? Acho que todo mundo... É. Essa é a época de fazer muita coisa. Hum. Feliz Natal. Passagem grátis? Feliz Natal. Essa não é a história que eu quero, Sidney. Eu quero a história sobre o Papai Noel secreto. O cara que doou as roupas e que eu imagino que seja o responsável por uns elfos... Esse aí. Olha, eu sei que é uma história legal também, mas eu na verdade... Sidney, eu só quero o nome do Papai Noel secreto. O que ele vai fazer depois e eu preciso antes. Porque, sinceramente, as últimas histórias que você trouxe foram lindas, mas dão sono. Então, se não trouxer o que eu preciso, vou ter que começar a procurar... Vou descobrir quem é esse Papai Noel e conseguir a história que você quer. Eu já tenho as entrevistas de rua. É isso que eu quero ouvir. Desculpa, Sidney, mas vale tudo no mundo do jornalismo freelance. Andy, quais entrevistas de rua essa manhã? Falei com eles e consegui o cartão de visita do Papai Noel secreto. O mesmo que ele deixou nos abrigos. Papai Noel secreto. Ele saltou no seu trenó, apitou para a equipe dele... E todos voaram como pássaros com penas. Mir de vista. Feliz Natal para todos e para todos uma boa noite. Mãe, você chegou. É, eu cheguei em casa a tempo de te colocar na cama. Mas primeiro, precisamos encontrar o Harold. Ele está sumido desde que eu cheguei em casa da escola hoje. Ah, não. Vamos achar ele? É. Vem, vá achá-lo. Quero saber tudo sobre o seu dia. Tá bom. Frio. Tá ficando mais frio. Hum, tá ficando mais quente. Não, não tão quente, não. Quem tá esquentando? Agora tá fervendo. Agora... Haroldo! Que bom. Agora vocês dois vão pra cama. Deixa eu arrumar aqui. Te amo. Não precisava fazer isso. Não, por que não? Você faz tanta coisa. Eu separei algumas coisas pro almoço do Oliver amanhã pra você não se preocupar com isso. Obrigada. Eu penso a mesma coisa. Tá tudo bem? Eu não sei. Eu fiquei o dia todo procurando sinais do Papai Noel secreto que a Perry quer revelar, mas eu não achei nada. E se eu não fizer isso, eu perco a minha conexão com o canal. E aí eu vou ser como qualquer outra pessoa com um celular tentando vender uma história. Só que identificar o incomum como você. Olha, mesmo quando menina, você podia ver um trevo de quatro folhas num campo verde. Ou um rosto sorridente num mar de mau humor. Isso é um dom, Sidney. E você nunca deve abrir mão dele. Eu não quero abrir mão. E que tipo de exemplo? Isso mesmo. É por isso que você vai continuar tentando, porque eu te conheço. Seja o que for, vai encontrar. Obrigada, mãe. Não acredito. Sério? E o tráfego está lento nas principais ruas de Chicago. E o pior trânsito é na Carlisle ou na Quinta, onde vans em um estacionamento distribuindo comida de Natal atraíram um de dois de barco. E oi, oi, oi. Feliz Natal! Com licença, quem te contratou pra isso? Papai não é um secreto de novo. Obrigada. Feliz Natal! É, o papai não é um secreto ataca de novo. Devia ter visto quando chegou o primeiro caminhão. Parecia que as pessoas iam sair dos carros e agarrar os papais noéis. Ah, Andy... Não se incomode. Já filmei tudo. Entrevistei os papais noéis. A Perry já deve estar até editando nesse momento. Minhas fontes tem olhos de ouvidos por toda a cidade. Mas você ainda não pegou o papai não é um secreto? Ainda não. Mas eu vou. Não se eu pegar antes. Oi? O que está fazendo? Oi? É... Desculpa, quem é você? Eu perguntei primeiro. Papai não é um secreto. Ah, tá. Claro, puder. Eu ia ter o melhor furo de reportagem do mês. Então é só mais um jornalista? Desculpa te decepcionar. Ah, não. Tá tudo bem. Aqui deve estar cheio de jornalistas. Trabalha pra quem? Sou freelancer. Na verdade. E você? É, eu também. Tô tentando conseguir um cargo permanente na vez de freelancer é ótima, né? É. Mas sendo uma mãe solteira, um cargo permanente com certeza seria a melhor. E aí, você quer experimentar um pouco disso? É meio que uma pesquisa pra nós repórteres, né? Olha, quer saber? Eu não tô... Por que não? Tá. Ah... Olha isso. Toma aqui. Obrigada. De nada. É só... Vai fundo aí. Tá. E aí? Quantos filhos você... Não. Meu filho Oliver. Ele tem oito anos. Hum... Nossa. Isso é muito bom. Imagina com um pouco de creme de conhaque. Gostei da ideia. Vem cá. Você acha difícil... Levar a sua carreira? Às vezes. Eu tento reservar pelo menos um pouco de tempo pro Wally todos os dias. A gente tem uma brincadeira. Onde eu escondo o bichinho de pelúcia dele, o Harold. E o Wally tenta achar antes de dormir. Eu sou uma mãe de sorte. O pior filho. Ele só pediu uma coisa de Natal. Uma coisa. Aquele brinquedo chamado Sky Flyer. Ah, tá. Eu... Eu ouvi falar. É. Como não ouviria propaganda passar a cada cinco minutos? O poder do marketing. Dá a impressão que o Natal é só isso. A magia. E eu tô tão estressada em fazer tudo que nem enfeitei a minha casa com as luzes de Natal ainda. Mas e isso aqui? Eu acho que tem magia. Não tem? É. Teria se eu conseguisse a matéria antes. Eu tenho que trabalhar. Ah... Foi bom te conhecer. Peraí. Qual que é o seu nome? Uau. O seu nome? Apenas uma. Eu aprendi bem. Hum... Para. Uau. Sorte. Howard, o que você acha disso? É da nossa nova linha Noite Feliz. É nostálgico. E aí, o que tem na minha agenda amanhã? É, o visco que encomendou do País de Gadas está chegando e eu confirmei o senhor às 15 horas com a diretoria do Mother's in Nardos. Só espero que ela não queira tirar uma foto. Não, eu fui muito enfático. Eles vão respeitar a privacidade da empresa. E o senhor é muito bem visto as carinhas hoje, Howard. Eu nunca vi pessoas tão animadas para ficarem presas no trânsito. Na verdade, eu tive um pequeno encontro com uma jornalista. Não se preocupe, eu disse pra ela que eu também era jornalista. Um freelancer chamado Cole Howard. Oh, pensou rápido. A gente sabe que chegasse aos holofotes, isso comprometeria as minhas intenções. Mas essa jornalista é exatamente a razão de eu estar fazendo isso. Ela é uma mãe solteira, que tá muito estressada porque vê o Natal só como mais uma coisa pra ter que passar nessa época de festas. Ela tá tão focada em conseguir a história, a minha história, que não entendo. Lembrar pras pessoas qual é o verdadeiro espírito do Natal. Vamos torcer pra que ela enxergue o que o senhor quer passar. Tá. Talvez ela enxergue na próxima ação. O que me lembra é que eu preciso fazer algumas ligações. Inacreditável. O que você acha? É perfeita. Vou pedir pra vovó trazer uns enfeites antigos pra gente poder decorar. Mas agora... E andando até o ringue. Talvez a gente possa achar ou ver o Papai Noel secreto fazendo outra coisa. Quer saber? É uma ótima ideia. Vamos lá. E aí, pegou todo o seu equipamento? Sim. Sim, mãe. Patins? Sim, mãe. Protetor de boca? Peguei, mãe. Sua cara de atleta? Sim, mãe. Você viu aquela assistência? Eu peguei e passei no meio das pernas do outro jogador. Ah, eu vi. Foi ótima. Mãe, você acha que o Papai Noel... Filho, eu tô com a sensação... De que ele já fez. Uau! É ele? Eu diria que é ele com quase certeza. Com licença, senhora. Oi. A senhora sabe quem é o responsável por todas essas pães setes? Ah, eu sei. Encontrei isso escondido na minha planta. Do Papai Noel secreto. Ah, obrigada. Cole? E aí? Oi. É o secreto atacou de novo. É, já sei. Olha. Nossa. Que cartão de visita legal. Por acaso você... É o Oliver? Ai, desculpa. Oli, isso é o Cole. Prazer te conhecer, Cole. O prazer é meu. E aí, Oliver, o que você... Porque nós nem tivemos tempo de montar nossas luzes de Natal. E agora temos flores de Natal. Nossa, e você... Você mora aqui? É, é aí. É. Mãe, posso brincar com as outras crianças? Ah, claro. Vai lá. É. Prazer te conhecer. O prazer foi meu. Que educado. Obrigada. Mas como você soube de tudo isso? Eu só segui as migalhas de pão. Ou... Poinsettias. Tá. O que... O que foi? O problema é que eu tenho que descobrir que o secreto atacou de novo na minha rua. E eu perdi. Você não perdeu. Você tá aqui. É, mas a Perry gosta de ser a primeira a contar a história. Sabe? E você entende. Ah, oh, é. Ah... Todas as crianças tão brincando juntas. E os vizinhos tão conversando. E se essa for a história? Não é quem é o Papai Noel secreto, mas tudo isso. Ah, é, né? Ah... Porque se o Papai Noel secreto fosse de fato revelado, aí... O Mi ia parar de acontecer. Exato. Agora a questão vai ser convencer a Perry disso. Você acha que não é ético se eu acrescentar mais umas coisas na história? Sabe? Rechear um pouco? Ah... O que você quer dizer? Ate quente! E aí? E aí? Ate quente! Tá legal. Nós já vamos trazer um pouco. Peraí, nós vamos trazer? É? Michael, se essa é a história, é melhor ir atrás dela. Vem! Tá bom. Ah, é fofa, não é? Quando eu tinha a idade do Oliver, eu e minha mãe saímos pro campo e cortávamos nossa própria árvore. Só vocês dois? É. Sempre fomos só nós. Mais ou menos como você e o Oliver. Por que acha que ele faz isso? E aí, além de deixar o cartão de visita, ele não deixou nenhuma outra pista. E com certeza não há razão. É, sei lá. Pode haver muitas possibilidades. Por exemplo, pode ser simplesmente generosidade. Pode ser toda a atenção. Mas não sei, alguma coisa me diz que é mais profundo que isso. Alguma coisa do passado dele? Talvez uma homenagem? A alguém? Seria bom saber a razão. Pra dar um recheio na história. Olha, é... Cá entre nós. Ah? Só... O melhor ingrediente secreto pra um chocolate quente. Pra adultos. É claro. Claro. Olha. Experimenta isso. Ah. Isso é chocolate quente com um a mais. Né? E tem algum outro segredo na manga? Não. Não. Esse é... Esse é o único segredo. É melhor a gente levar isso pros seus vizinhos enquanto ainda tá quente. É. Vamos lá. Quem quer chocolate quente? Eu. Vem aqui pegar uma xícara. Isso. Obrigado, mãe. De nada, amor. Toma aqui. Aqui, por favor. Isso. Cuidado, tá quente. Feliz Natal. Uh, tá bem gostoso. Oi, vizinha. Fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada. De nada. Tem um pra mim aí? Tem. Pode pegar. Perfeito. Obrigada. Você e seu marido moram na 42? Ah, não. Não sou. Ele não é meu marido. Eu não moro aqui. Eu moro em outro. Então, você viu essas coisas aqui sendo montadas? Uh-uh. Eu tava fazendo compras, mas eu vi umas vans brancas indo embora quando eu tava chegando. Boa noite, Sue. Boa noite. Boa noite, John. Boa noite. Eu posso te ensinar. Obrigada pelo chocolate quente, Sija. Boa noite. E aí? Parece que foi tudo ótimo. Ah, foi ótimo. E você se tornou mais vizinho dos meus vizinhos do que eu. Eu tenho que pôr o Oliver na cama. Além disso, você e eu temos uma história pra escrever. Ah, eu tava pensando nisso. Sério? É, por que não? É que eu nunca conheci um jornalista que quisesse desistir da sua história. E a história foi meio que nossa, se for ver bem. E eu fiquei pensando, a gente podia, sei lá, trabalhar junto. Como parceiros? É. Divide os créditos. Ou eu podia ser um parceiro silencioso. Eu nunca fui muito bom em ficar com os créditos. Só faço esse trabalho porque eu adoro. E eu me lembro da minha mãe se virando pra abrir um negócio. Sendo mãe solteira e eu... Eu sei, eu sei que é difícil. Sem contar que ela tá... O que você acha? Tudo bem. Parceiro. Tudo bem, parceira. Boa noite. Boa noite. Poinsettias dançando nos céus de Chicago causaram o maior rebuliço graças ao Papai Noel secreto. Para o céu sentindo o clima do Natal. Esse andar tem o nosso departamento de criação. Basicamente, é uma sala cheia de elfos que tem ideias pra novos enfeites de Natal. Esse ano, estamos lançando nossa coleção Noite Feliz. Bolas ornamentais clássicas com palavras de Natal inspiradoras. Eu queria que todas as vendas dos enfeites fossem pra sua instituição. Uau! Eu nem sei o que quer dizer. Quer dizer, você é o maior fabricante de enfeites de Natal do país? Então, isso significaria... Eu não sei o que significaria, mas sei que é muito generoso. Se não fosse por instituições de caridade como a Mother's in Arms, minha própria mãe nunca teria conseguido iniciar ele no sucesso que ele é. Obrigada, Sr. Howard. E se pudermos ajudar de alguma forma a publicar sua história na próxima revista... Não, não. Eu prefiro manter isso só entre eu e a sua instituição. Se estiver tudo bem pra você, claro. É claro. Tá, vou mandar a minha equipe jurídica preencher a papelada apropriada. Obrigada. Feliz, Natal. A reunião foi boa? Foi. Só espero que a gente possa manter o nosso anonimato. Parece que o senhor está conseguindo até agora. Aquele show de luzes ontem se excedeu, hein? É, a melhor parte, Howard, é que a jornalista entendeu. Ela entende o que é que o problema é que a chefe dela quer a história completa. Mas tudo bem, porque eu sei como vou ajudar ela. Com licença. Ajudar ela? É. Arrumar o emprego que ela precisa no canal de TV. E como planeja fazer isso? Já que sua agenda está um pouco cheia. Trabalhando a pistas de onde o Papai Noel secreto vai atacar em seguida, dando pra ela uma vantagem sobre a história. E eu suponho que não pode simplesmente dizer a ela quem é e o que está planejando fazer. Não, porque eu teria que insistir pra ela ficar quieta. Isso comprometeria a integridade dela como jornalista. Aham. Ela parece ser o que se importa tanto. Ela é? Ah, Howard, não é bem assim. Você tem que ver o jeito que a mulher trata o filho dela. Ela me lembra de como a minha mãe costumava me tratar. É bom ver que o espírito dela vive no senhor assim. Olha, escuta, eu esvaziei sua agenda pelo resto da tarde para resolvermos a lista de desejos de Natal dos funcionários. O único problema com isso é que eu não sei onde está a lista. Perfeito, obrigado. Ah, eu não vi. O meu fica e meu presente requer uma página toda própria. Não faz muito parte do espírito, Howard. Não? Mas posso tentar, não posso? O Matthew da minha classe fica se gabando de ter um novo Papai Noel inflável gigante no gelo de Papai Noel secreto e esteve na minha rua. Tá, mas não fica se gabando porque eu acho que não é isso que o Papai Noel secreto quer. Mas o que ele quer? Eu acho que ele quer nos fazer sentir bem. Talvez nos lembrar de tirarmos uma folga nas festas para, sei lá, decorar a casa, visitar um vizinho. O que você acha? Acho que funcionou. Porque ontem estava todo mundo sorrindo. Principalmente quando você fez os chocolates quentes. Talvez eu deva fazer isso com mais frequência, né? Alô? Sidney. Oi, é o Cole. Oi, como você está? Papai Noel. Sério? Qual? Escuta, pode ser uma grande roubada. Mas você pode me encontrar no Centro Comunitário na Parque assim que der? Eu vou pegar o Olive e a gente se encontra agora lá. Tá legal, boa. Obrigado. Olha, se arruma mais rápido que puder. Por quê? Eu te conto no caminho. Tem mais dois fins de semana de compras até o Natal e as lojas já estão lotadas de gente. Olha! É legal! Venha mais pra mim. Uau! Olha! Olha só! O que está acontecendo? Eu não sei, mas eu acho que você sabe quem está envolvido. Eu... Você já teve isso? Já. Eu tenho um tipo de intuição. Eu meio que vejo as coisas como o incomum, no comum, esse tipo de coisa. É claro, você é jornalista. Esse é o seu dom. Eu, por outro lado, recebi uma dica de um amigo meu que tem uma empresa de remoção de neve. Ele diz que recebeu uma tonelada de neve pra cá. Ei! Ei! De onde veio toda essa neve? Esse é o centro comunitário. Eu acho que foi o Papai Noel secreto. Ah, é mesmo? Olha, pode ter sido. É. Tá. Eu não ligo quem foi. Tá bloqueando a passagem. O que é assim? Ele fez um escorregador de neve, olha. Mãe, posso usar? Acho que o Papai Noel secreto ia querer que você fizesse isso. Olha, eu acho que você... Tá, tá. Vai ficar tudo bem. Vai, vai. Eu te ajudo. Entrou? Deu. Tudo bem? Tudo. Bora lá. Um. Dois. Uau! Isso foi tão legal. Mãe, passa de novo. Claro. Com certeza. Olha isso. No que parece ser uma colina de neve improvisada, cortesia do... Tanto os filhos quanto os pais estão abandonando suas compras e listas de tarefas por uma diversão para Natal. Senhor, por favor, me diga, o que ia fazer hoje? Eu ia começar a fazer as compras de Natal. E o senhor teria imaginado que ia acabar em um escorregador? Não, tínhamos muita coisa para fazer. Eu precisei dar uma parada. Obrigada. Dar uma parada nessas festas. Essa é a história bem aqui. E uma coisa que todos nós devemos procurar. E aí? É incrível. Deixa eu ver. Olha. Oi. Oi. Desculpa, você está bem atrasado. Eu já tenho a história. Ou melhor, a gente já tem a história. Ah, é? Legal. E você é? Ah, eu sou Cole Howard. Você é freelancer? Isso mesmo. Nunca te vi por aí. Eu ando por aqui, mas... Já sabe. Ando por aí. Olha, não fica muito animada, Sid. Porque ainda vou encontrar o Papai Noel secreto. E a minha história vai colocar tudo isso no chinelo. Olha, Andy, eu acho que você está errado. Essa é a história. E se revelar quem é o verdadeiro Papai Noel secreto, não vai ter mais nada para... É, tá. Mas não vou ter que me preocupar com isso quando a Perry me der o cargo de jornalista do canal. Até mais. Foi um prazer te conhecer. Gente boa. É o seu rival. Vamos só dizer que ele não faria uma parceria como a nossa. Mãe, vamos lá. Experimenta. Acerta nesse sapato. Você é jornalista. Você gosta de sujar as mãos ou se molhar na neve. Bora lá. Touché. Tá bom. Você também vai sentar. Se eu for sujar minhas mãos, você também vai. Tá legal. Só um segundo. Vamos lá. Você cabe. Todo mundo pronto? Tudo bem. Será que alguém pode empurrar? Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos. Entendi porque o Papai Noel secreto fez isso. É muito legal. A gente pode ir de novo? A gente pode ir. Obrigada. Vem, vem. Que ótimo, Perry. Tá obrigada. E aí? Ela tá feliz? A BCN contou a história antes. Então, ela tá feliz do jeito dela. Mãe, quer dizer que... Não. Precisamos ligar pra vovó pra vir assistir. A gente... Ah, escuta. O que quis dizer quando falou pro Andy que nem sempre esteve aqui? Oh, é... Eu só quis dizer que eu faço alguns trabalhos de campo. Sabe? Trabalho de campo. Entende? A gente... Não importa quantas vezes eu ouço, as canções de Natal sempre me deixam no clima. Tem uma favorita? Ah, eu gosto de noite feliz. Ah? E você? Back the Halls. Minha mãe cantava pra mim todo dia de manhã, a partir de 1º de dezembro. Acho que eu queria mais aquilo que o meu calendário de Natal. Eu não. Eu sei que você não. De Natal? É, eu... Eu tenho algumas. É... Mas vou contar a minha preferida. Todos os anos, quando eu era criança, eu e a minha mãe pegávamos um enfeite simples e escrevíamos uma palavra nele. E aí... É, todo ano ela escrevia a palavra sorte. Porque significa felicidade perfeita. Era isso que o Natal significava pra ela. Dar uma parada nessas festas. Essa é a história bem aqui. E uma coisa que todos nós devemos procurar. É exatamente o tipo de notícia que a gente devia ouvir nessa época do ano. É o que eu acho que o Papai Noel Secreto tá querendo. Eu acho que ele tá tentando iniciar uma coisa nova. Uma vibe, uma mudança de atitude. É, com certeza ele tem bastante trabalho à frente. Nem te falo. Eu tô fazendo um enfeite de Natal pro Cole. Ah, que gentileza. E eu tô ouvindo muito sobre esse Cole hoje. Não se empolga, mãe. A gente tá só trabalhando junto. Escorregar de treino juntos é trabalhar? Ué, aquilo ficou bom pra história. Divertiu. Está com medo de começar uma relação nova? Não, não tô com medo disso. Só preciso saber que tipo de cara vou trazer pra nossa vida. Você é jovem, Sidney. E o Oliver não vai ser seu filhinho pra sempre. Conta aí a tua favorita. Ah, essa no caso seria a Jolly Olde Signature. Sério? Por quê? Meus pais davam uma festa de Natal todos os anos. Era o maior evento do quarteirão. E à meia-noite, meu pai aparecia com uma roupa de Papai Noel e distribuindo um monte de doces. Se o senhor me entende. Acho que eu entendo. E parece bem legal. Tinha fama de ficar um pouco barulhento. Tá, com certeza eu vou adicionar essa música à lista. Quando esse próximo evento vai acontecer? Amanhã à noite. É, vai ser da hora. A Sidney tem esse jeito. Suas não tem. Ela vai descobrir. Eu sei que vai. Ok. Mais peso, senhor? Não. Não. Tá bom assim. Tá bom? E... Me chama Sky Flyer. Tem certeza que não tem mais? Tá bom. Obrigada. E aí? Arrasamos na audiência? Fomos relativamente bem. Se você der o destaque para a história do Papai Noel secreto na próxima vez, a gente detona. Não se empolgue tanto, Sidney. Essa é a questão. Eu quero. Eu quero me empolgar. E se eu for jornalista do canal aqui pra você, eu vou fazer o que for... Que tipos de história você gosta de contar? Ah, qualquer coisa, na verdade. Até as histórias tristes, a que não fazem nos sentir bem? Bom, se eu for... Acho que será, Sidney. Porque da primeira vez que eu te vi, sabia que não era o tipo de jornalista forte que aguenta cobrir um acidente de carro. Tá. Eu amo as histórias com coração. Eu amo aquelas que fazem as pessoas sentirem alguma coisa, que tocam as pessoas e fazem elas sentirem que estão conectadas. Você sabe que essas histórias não dão muita audiência. Não até agora. Não até o Papai Noel secreto. Eu tô dizendo, Perry. Realmente no Natal. Continue o que está fazendo. Vamos ver onde vai dar. Ei, tá ocupada mais tarde? Depende. Tem mais informações sobre o nosso Papai Noel secreto? Ah, não. Não no momento, mas eu tô trabalhando em outra história que eu acho que devíamos ir atrás. Eu tô chamando de Projeto Luzes. Parece intrigante. Então, você pode me encontrar na sua casa daqui a uma hora? Eu tô perfeita. Tá legal, então. A gente se vê lá. Feliz Natal. Obrigado. James, bom trabalho. Dana, tô amando esses brilhos. Alguém pode levar isso pro meu escritório, por favor? Obrigado. Bom trabalho, gente. Oi. O que é tudo isso aí? Projeto Luzes. Você disse que tava muito ocupada pra colocar... Duas mãos são melhores que uma. O que você acha? Tá bom. Entra. Ele distribui bolos de Natal a escorregadores improvisados. O Papai Noel secreto de Chicago. Deixou a cidade inteira pensando o que ele vai fazer agora. Isso. Ah, valeu. Na escola eu era do comitê de decoração. Sério? É. É, todos os anos a gente organizava um coral de Natal, então... A gente fazia essas coisas. Sim. Deixa eu adivinhar. Comitê do Anuário. Te disse que eu tenho uma intuição. Bom, eu espero que a sua intuição me leve pra onde o Papai Noel secreto vai atacar agora. Porque a Perry tá começando a de fato compreender que essa é uma reportagem de destaque, o que é bom pra mim. Vamos acender? Tá, vamos lá. Na verdade, quer saber por que você não faz as honras. Obrigada. Oh, ah, que rufem os tambores. Ah. Eu diria que o Projeto Luzes é um sucesso. É, formamos uma equipe muito boa. Nossa, bela decoração, vizinhas. Obrigada. Valeu, Matt. Eu não quis corrigi-la. Ela tava com as contas. Ela sabe que eu não moro aqui, então... Olha, é o Ali. Uau! O Papai Noel secreto veio aqui? Não, fomos eu e o Cole. Gostou? É, é a melhor decoração de todas. Eu também achei. Como foi o seu treino? Foi ótimo, mas eu tô faminto. Tá bom. Então, que tal você entrar, se lavar e... Obrigado, Cole, por ter decorado a casa. Ah, não esquenta, amigo. Que bom que você gostou. Acho que eu vou preparar o jantar. Você não quer aproveitar e ficar, provavelmente... Eu te agradeço, mas é melhor eu ir. Eu tenho trabalho pra fazer. Tudo bem. Ah, se bem que eu gosto muito de pizza congelada e de hambúrguer... Comida de rua, você sabe, né? Ah! Na verdade, eu conheço melhor a época do ano. Sério? Qual lugar? E se a gente se vê amanhã? No Highland Park, às seis e meia. Eu pago. Podemos falar... Sobre ir atrás do Papai Noel secreto ou outra coisa. Boa ideia, perfeito. Legal, boa. Tá bom. Boa noite. Oi. Obrigada, por tudo isso. Valeu muito a pena ver a cara do óleo feliz daquele jeito. Foi, não foi? Boa noite, Sidney. Oh, mãe. Por que você está tão feliz hoje? É porque é quase Natal? Você quer saber? Eu estou feliz porque é quase Natal. Na escola, tá? Tá. Vamos indo, meu pequeno elfo. Nossa, obrigada. O que é isso? Eu te avisei. Essa é a melhor comida de rua da cidade nessa época do ano. Isso são o óleo frito, cobertos com molho. Uau. E o molho de cranberry? Ah, mas é claro. Ah, agora sim. Uh, eu não vou conseguir comer tudo isso sozinha. Eu sei. Essa era a ideia. Ah. Essa sim. Ô, Brinta, é eu? Começo? Sim. Gosto de ceia de Natal numa garfada. Foi bem isso que eu disse da primeira vez que eu comi. O quê? Falando o quê? Não, nada. Desculpa, é que tem um alto-falante lá em cima. De um festival de música, da Oktoberfest, sei lá. Ah, olha, eu acho que devíamos juntar as ideias e fazer um brainstorm do que o Natal representa pra gente. Por exemplo, a comida. Tá bom. Se bem que ele já distribuiu comida e bolos de Natal. Então acha que ele vai fazer o quê? Jogar pirus do céu? É. Não. Não, não, não. Quando eu penso em Natal, eu penso em amigos e família. Se bem que ele meio que já fez isso com o escorregador e a decoração das pães setes. Verdade. E aí, sobrou mais o quê? Deixa eu ver. Tem presco? Ou tocar sinos? Ou a música? A música bate os sinos. Não, é isso. Eu acho que esses altos-falantes não são sobra de nada. Tá bom, eles não têm fios, o que significa que são bluetooth e deve ter mais um... Eu vou fazer uma ligação rápida. Tá bom, vai ligar pra quem? Eu conheço uma pessoa no departamento de parques. Vou só perguntar pra elas... Oi, é a Sydney. É, eu tô no Highland Park e eu tô vendo alguns altos-falantes e eu só queria saber se eles foram deixados de um evento. Ah, tá bom. Ostras, não foi a prefeitura que colocou. Tem um pressentimento sobre isso. E você? É, acho que eu tenho. A gente devia ir ver se tem mais. Vamos nessa? Tá, você leva isso. Levo, prontinho. Tá bom. Vamos lá. Ah, tem coisa aí. Ali. Aqui. Espera. O quê? Vem ali, ó. É, é. Vai, 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 vai. Aqui. Obrigada. Alguma coisa aqui... Não, tá ótimo, mãe, obrigada. Vou chegar em casa assim que puder. Tá bom, tchau. Tá tudo ótimo. Minha mãe vai ajudar o Wally a achar o Harold se não chegar a tempo. Ah. Ah, pois é, não sei o que eu faria sem ela. É, parece que você achou todas as pistas. Mas a gente ainda não sabe o que o Papai Noel secreto vai fazer com os alto-falantes. Não. Então, acho que a gente deve esperar. Vigiando? E as asas deles se enroscaram. Eles tiveram que dar a volta no palco dançando. Tá bom. Acho que eu já comi muito açúcar. Que bom, porque eu acho que comemos tudo que tinha no carrinho de doce. Pelo menos agora eu sei como é ficar vigiando de verdade. Então, tentando fazer todo mundo se lembrar do Natal. Essa é uma tarefa muito difícil. Se você olhar pela cidade, vai ver que todo mundo tá ocupado. Tem pressa até de colocar dinheiro numa caixa de doações. É, e é isso que dá pena. Todo mundo tá tratando o Natal só como uma outra coisa pra dar um ok numa lista de tarefas. Eu tô entre essa. Tá, mas eu acho que se cada um de nós parasse e fizesse uma coisa, ajudaria a elevar o espírito. Sabe, quando eu era pequena, a gente costumava entregar em mãos cartões de Natal com doces de bengalas pra todo mundo na vizinhança. Era só um gesto simples, mas parecia que tocava as pessoas. É demais, é mesmo. Não precisa ser uma coisa grande e simples sorriso. E um feliz Natal. O que é isso? É o que a gente tava esperando. É. Aqui, pega o meu telefone. Tá vendo isso? Meia favorita. Você não acha que a gente devia cantar? Sei lá, não seria... Fechear a história demais se cantássemos um pouquinho de improviso, não seria? Eu acho que não. É, bem pior. Vestimos roupas de Natal. Falou lá, 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 lá. Já diga a canção de Natal. Falou lá, 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 lá. Aqui é Sidney Larkin, no Highland Park, onde o som do Natal acaba de encher o ar. Será que a música da época vai inspirar as pessoas a pararem, ouvirem e se lembrarem do Natal? Vamos ter que esperar pra... Legal. Viu só? Ficou ótimo. Ai, acho que ficou bom. Você viu aquilo? Eu vi. Foi como se a cidade inteira ficasse junta, como se fosse um socorro gigante. Foi incrível. O mais incrível foi que... Quando eu perguntei pras pessoas se elas queriam saber quem era o Papai Noel secreto, elas disseram que não era com a magia. E... A Perry ficou doida pela história. Vai ser a matéria de destaque. Não é legal? Isso pode me dar o cargo que eu tanto quero. Isso é incrível. Meus parabéns. Mas e você? Merece algum crédito por tudo também. Tá brincando comigo? Foi a maior diversão que eu tive nesse... A gente tá trabalhando junto. Você merece aparecer nos créditos. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Pense nisso como um gesto simples de bondade de Natal. De mim, pra você. Eu tenho uma ideia. E se a gente de bondade de Natal? Tá legal e no que tá pensando? Vem comigo. Tá bom. Vem. Pronto. Vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, aquilo foi tão legal. Não é, pensa em trânsito, não uma bengala de Natal. A ideia toda foi muito legal. Simplesmente genial. É melhor eu ir andando. Talvez eu chegue a tempo de procurar o Harold. É, não dá pra perder isso. Muito obrigada por me apoiar. Fico feliz de espalhar um pouco de alegria de Natal com você a qualquer hora. Eu também. Boa noite. Boa noite. Ah, com? Valeu. Melhor que uma multa. Boa noite. Boa noite. Muito bem, amor. Quantos dias pro Natal? Dez. Dez. Isso que significa que temos dez dias pra fazer o máximo de atividades natalinas que pudermos. Podemos usar biscoitos de Natal pra festa da minha classe em vez de comprar eles? Claro que podemos. Isso. Isso. Vamos até pedir... Eu acho da hora. Ótimo. Boa noite, amor. Te amo. Eu também te amo. Boa noite, mãe. Você viu? Se eu vi... O Oliver achou que eram anjos cantando. Pode dar lugar pra canções de Natal sendo tocadas. Foi ideia do Cole fazer todo mundo cantar junto. É, ele é um sujeito e tanto. Ele é. Então não tá mais decepcionada? Talvez não. Oh, colé. As mães sabem. Foi simplesmente a música e estava certo? Na verdade... Tava. Quer saber? Foi... Foi perfeito. Sério? É. O senhor tem certeza que não interrompe nada? Não, não. Tá tudo indo exatamente como planejado. Na verdade, a história da Sidney vai ser o destaque. Então cruze os dedos pra uma oferta de emprego permanente. Então qual é o próximo plano? O trabalho vai estar concluído. A menos claro que haja um plano B. A cidade foi envolta por músicas de Natal quando mais uma vez nosso Papai Noel secreto uniu a todos lembrando-nos do verdadeiro espírito do Natal. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Andy. Só não fica muito animada porque eu tenho uma pista. Do quê? De quem é o Papai Noel secreto. Você deve ter visto as entrevistas. Aliás, eu posso te mostrar. As pessoas não querem saber quem é o Papai Noel secreto. Uma história do mês estragaria alguma coisa. Porque não faz parte do espírito do Natal. Você não entende isso? Entendo. O espírito é um biscoito de gengibre. Me dá um biscoito de gengibre ou um pedaço de uma casa de biscoito de gengibre e eu fico cheio de... Como se chama? Nostalgia de Natal. O que está acontecendo? Tem uma... Saber quem ele é, Perry. Você viu isso? Só querem mais gestos simples, mais alegria. Querem mais Natal. Ela tem razão. A história são esses gestos de Natal. E não queremos ser o canal Estrega Prazeres que pôs um fim a isso. Isso é sério? É. Ela falou sério. Olha, você está cometendo um erro. Revela as outras no chinelo. E nós, como jornalistas, temos o dever de revelar. E eu vou revelar. Se não for aqui, em outro canal. Andy. Como é um biscoito de gengibre? Você acha que a pista dele é verdadeira? Aqui entre nós? Espero que não. E se a gente fizer biscoitos de canela? Todo mundo adora canela. Ou talvez biscoitos de açúcar. Ou talvez os dois. Mãe, o que você acha? Sim, podemos fazer. Ei, olha. O colo está ali. Colo. Colo. Ah, é... Oi. Oi. Uau. Esse carro é seu? Esse carro? Ah, não. Pois é. Pudera se esse carro fosse meu. Então o que está fazendo? Senhor Howard, o senhor Fendu, especialmente para uma entrevista. Eu tenho uma entrevista. Estou fazendo uma entrevista para uma outra história. Essa é a minha carona. Para a entrevista. Ah, tá. Que ótimo. Tá, eu não quero fazer você se atrasar, mas só queria te dizer que o Andy acha que conseguiu uma pista sobre o Papai Noel secreto. Ah, é mesmo? É... Não, só que ele vai contar a história. Mas, enfim, pode ir. A gente conversa depois. Já sei. Colo, porque você não vai lá em casa para nos ajudar a decorar árvore e a fazer biscoitos de Natal e depois você e a mamãe podem bater um pau. Oh, filho, eu acho que ele não pode. Essa é bem uma hora. Tá bom. Tá legal. Que tal as seis e meia? Tá legal. Vou levar alguns enfeites. Tá bom. Tenha uma boa entrevista. Tchau. Tá bom, tchau. Penso que alguém já tem uma pista. Será que vão me descobrir? Não vejo como. É. Acho que eu vou ficar quieto por um tempo. Boa ideia. Vai dar tempo para assar biscoitos. Bom, então ele tem mais alguma informação ou ainda só tem uma pista? Não falou nada. É, quer dizer, por que todo mundo não deixa esse Papai Noel secreto ficar em segredo, se é isso que ele quer? Não poderia concordar mais. Os biscoitos de açúcar são receita da sua mãe? É, acredite ou não, eles foram passados por três gerações. Ah, espero que não se importe se eu copiar a tradição. Não, que isso. Eu ficaria lisonjeado. Oliver, essa árvore tá linda. Já tá na hora de decorar os biscoitos. Os enfeites que você trouxe para as árvores são lindos. Ah, valeu. Eu só peguei uma caixa com os enfeites que sobraram da minha própria árvore. Oh, sabe, Oliver? Essa fornada está boa. Vem aqui. Ah, Oliver. Prontos para decorar. Olha. Polvilhar, glacê, marshmallows. Verde, vermelho. E se for tudo. Ah, vamos colocar tudo. Todas as decorações. Opa, desculpa. Sabe, eu acho que eu vou embora. Parece que você está sob controle. Tá bom? Obrigada por ter vindo ajudar. Tá, imagina, foi muito divertido. Ah, claro. Quer saber? Me dá um pouco disso. É. Quer saber, Lauren, antes de... Por favor, fica com isso. E não esquenta. O da Cole. Sério, prazer te conhecer. O prazer é tudo. Tchau, Vapá. Tchau, eu amo vocês. Tchau, mãe. Eu te amo. A gente se vê amanhã. Divirta-se. Acho que a sua classe vai adorar esses biscoitos na festa. Será que eu posso dar um pro hamster da classe? Ah. Hoje, quando eu tinha sua idade, eu e minha mãe fazíamos umas bolas de Natal e nós enchíamos de sementes. Aí, quando íamos pro zoológico, dávamos pros animais comerem na época do Natal. A gente pode fazer isso? Sim. 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 A gente pode. Que tal amanhã... Depois da escola? É. Mas sabe de uma coisa, mocinho? Com sua festa de Natal na escola amanhã e agora o zoológico, vai ter um grande dia amanhã. Eu acho que temos que te levar pra cama. Espera, eu esqueci uma coisa. Toma, pra você. Ah, olha, Oliver. Eu adorei. Opa. Boa noite, Cole. Boa noite, Oliver. Boa sorte pra encontrar o Harold. Tudo bem. Legal. Muito. Entra aí. Oh, mãe, se eu ganhar o Sky Flyer de Natal, brincar comigo? É sobre isso. Eu sinto muito, mas eu não sei se vou conseguir achar ele a tempo pro Natal. Eu tô tentando tudo, mas eu só não quero que fique desapontado se eu não conseguir. Tudo bem, mãe. Não me importa se eu vou ganhar ou não. Porque esse já tá sendo o melhor Natal de todos. É, tá. Boa noite. Boa noite, mãe. Não precisava fazer tudo isso. Ah, imagina, eu não ligo. Então, onde tava escondido o Harold esta noite? O Harold. Ah, Harold. Esconderijo clássico. Clássico. Você tem razão, parece que o Oliver é o melhor filho do mundo. Ele é, não é? É, sim. E é por isso que eu me sinto a pior mãe de todas. Porque aquela coisa que ele queria de Natal, eu não consegui comprar antes que acabasse. É, o... Sky Flyer. Sky Flyer. É, porque você sabe como é. Todo Natal, as crianças querem um brinquedo específico e se você não comprar com antecedência, eles desaparecem. Tá, olha, primeiro de tudo, não desiste, tá? Você vai achar. Tá por aí. E em segundo lugar, você não é a pior mãe. Você... A coisa é só você falar com o Oliver. Obrigada. E obrigada por tudo isso e por tornar esse o melhor Natal de todos para o Oliver. Ah, para. E para mim também. Eu acho que é melhor eu... Sementes para o zoológico. Ah, tá. Então... Lógico. Ah, mas vai me falando sobre esse lance do Papai Noel secreto. Pode deixar. É por aí mesmo. Ah, a porta, tá. Ah, claro. Eu tive sorte com esse Sky Flyer. E o Cole tá achando que nós vamos encontrar, mas sei lá. Nós? É, nós. Acho que não preciso dizer como eu achei legal esse tal de Cole. E eu também não preciso dizer o quanto ele está agamado em você. Disso eu preciso ter um pouco mais... Por que está duvidando? Ah, ele foi embora tão de repente ontem. Sabe, eu pensei que a gente tava se conectando e aí ele foi... Talvez ele não se sinta confortável com a presença do Oliver. Talvez. Falando nisso, eu preciso levar o Oliver pra escola. Então eu te vejo no shopping uma hora, tá? Tá bom. Eu te vejo lá. Tá. Não, é isso mesmo. Se chama Sky Flyer. Tá. Eu não ligo se você tem que mandar da Suíça pelo correio. Preciso até o Natal. Ótimo. Obrigado. Então, como o senhor planeja quanto era ela? Eu não sei. Mas tem que ser do jeito certo, senão ela pode nunca mais falar comigo. Lembra quando eu te disse que eu era o Cole Howard? Não, eu sou o Colin Howard, presidente das indústrias Howard. Eu sou o Papai Noel secreto. Hoje eu não posso contar pra ela no zoológico, porque o Oliver vai estar lá. Porque não a leva a um lugar onde os dois fiquem sozinhos e conta pra ela lá? É uma boa ideia, Howard. Howard, como é que você sabe sobre todas essas coisas? Eu tive muito tempo pra planejar o que eu diria se tivesse a sorte de conhecer alguém tão adorável como a senhorita Larkin. Obrigado. Olha, eu acabo de ter essas guloseimas pros animais. Então, olha quem acha que vai ficar com isso. Um cavalo. Porque você não vai dar pra ele. Obrigada. Ele é bonito. Eu esqueci que tinha um zoológico de animais de estimação aqui. Não é fácil esquecer. Você não esqueceu. Tá, eu tenho bem... É, tá. Em parte, isso é culpa minha. Porque eu me convenci que tinha que me virar sozinha. Criar o óleo, sustentar a gente. Porque assim, eu não ia ficar decepcionada se alguém me abandonasse. Mas agora eu não sei se essa atitude é certo. Principalmente pro óleo. É. Você pode me encontrar amanhã no Highland Park. Mas tem que ser só nós dois. É claro. O que vai ser? Ah, Colin. Eu. Colin, é você? Ah, é? Oi. Ah, desculpa. Pode dar licença um pouquinho. É rapidinho. Ah, como? Oi, é um prazer. E vai no baile de caridade de novo esse ano? Ah, é, eu vou. Ah. Podemos conversar depois? Eu tô meio ocupado agora. Ah, claro. Você é um homem ocupado. Ah, sim. Te vejo no baile. Tá bom. Até mais. Tchau. Oi. Oi. Desculpa por isso. Eu vi ela há um ano num baile de gala. Eu tava cobrindo uma história. Eu acho que ela tá confundindo o meu nome. É, você sabe. A pessoa toma uns drinks, Colin, go. Eles são meio parecidos. Ah, acho que sim. Pois é. Mãe, olha. Ah, acho que trouxemos metade do zoológico pra casa. Ei, olha. Acharam o Papai Noel secreto. Amanhã à noite, uma entrevista exclusiva da WQP com o Papai Noel secreto. Ele se revelará ao vivo. Isso quer dizer que o Papai Noel secreto não vai fazer mais nada? Oi. Oi. Você soube? É, é, eu soube. Acha mesmo que descobriram? Ah, não. Não, eu, eu. Bom, eu também, porque a minha intuição tá me dizendo que tem coisa errada aí. Ah, olha, eu tenho que te contar uma coisa, Sidney. É outra dica? Ah. Porque talvez possamos provar que o Andy tá com o Papai Noel errado. Não, não é. Não é outra dica. Se bem que tem a ver com isso. Na verdade. Acho que é, ah, é uma das mães do Rock. Kelly, oi. Ah, ah, tá, tudo bem, entendo. Eu vou dar um jeito nisso. Tá bom, tchau. A carona do Rock furou. Eu vou ter que levar os meninos pro... Ah, e o que você queria me dizer mesmo? Nada. Nada, é... Eu te conto depois. Tem certeza? É, vai lá, vai. Tá bom. Tá bom. Te ligo mais tarde. Tá legal. Tá. Acabaram de me dizer que a WQP está quase para revelar a história. Tá legal, então. Vamos nessa. Ok. Obrigado. Por que eles querem revelar o segredo do Papai Noel? Eles acham que vão dar a notícia que as pessoas querem saber. Mas eu não quero saber. E você? Saber, filho. Pode ser que eles tenham cometido um erro, mamãe, e estejam com o Papai Noel errado. Eu espero que sim. O que que é isso? São flocos de neve? Não. O que eu sei tem um bilhete. É o Natal no coração que coloca o Natal no ar. Mamãe, olha lá. Ele. É o Papai Noel secreto. É ele. É ele sim, filha. Nós temos que gravar isso. Aqui, pega o tablet. Fica ali. Pode ir. É, parece que o nosso Papai Noel secreto está de volta. Com presentes de doces caindo do céu. No que só podemos chamar de chuva de Natal. Vamos ver se a pessoa que alega ser o Papai Noel secreto confirma. Esse repórter aqui tem a intuição de que o verdadeiro Papai Noel ainda é o segredo mais bem guardado de Chicago. Ai, eu queria que você estivesse lá. Foi maravilhoso. E tinha umas caixinhas de doces literalmente caindo do céu. Como se o saco de presentes estivesse soltado do trenô. Pois. É. Ai, mas o Ollie foi um cameraman incrível. Ai, você devia ter visto como a Perry estava empolgada com a história. Ela pôs no ar ao mesmo tempo que o Andy. Porque acontece que aquele Papai Noel secreto dele não sabia nada dos doces. O que significa que o Papai Noel verdadeiro ainda está por aí. Vou me encontrar com a Perry amanhã cedo para falar da audiência. Me deseja sorte. Ah, não precisa de sorte. É uma ótima jornalista. Temos que ter mais gente como você por aí para contar outras boas histórias. É, tem outros como eu. Estou falando com um. Ah, tá bom. Olha, é... Vamos jantar amanhã à noite? Dois? Você pode ir. Eu adoraria. Vou pedir para minha mãe cuidar do Ollie. Maravilha. Estou ansioso por isso. Eu também. Tá, te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Conforme vimos na transmissão da ontem à noite, quando nosso Papai Noel secreto mais uma vez trouxe muita alegria para a nossa cidade. E aí, como nos saímos? A sua cobertura ao vivo na noite passada acabou com a exclusividade do Andy na WPQ. E com o suposto Papai Noel. Que era aquele cara que o Andy encontrou? Foi só uma pessoa querendo chamar a atenção. Não teve muito um espírito de Natal e é uma coisa que o Andy não deveria revelar, mas insistiu para contar a história. Ainda bem que não noticiamos. Então, obrigada. E... Parabéns. É sério. Ai, Perry. Muito obrigada. Obrigada. Eu não vou te decepcionar. Bom trabalho. Derrubou a minha notícia exclusiva. Ah, não fui eu. Foi o... Verdadeiro Papai Noel secreto. Ah, isso mesmo. O Papai Noel secreto. E você sabe mais sobre ele do que qualquer um. Isso se chama intuição jornalística, Andy. Talvez devesse ter checado antes de noticiar sua grande exclusiva. Se você se tem que gritar, fingindo que está só divulgando essas histórias. Eu não sei quem ele é, Andy. E não mesmo. Mas se eu soubesse, eu não ia sair correndo para revelar. Eu ia deixar ele fazer o que pretende. Que é trazer uma alegria natalina tão necessária para essa cidade. Então, por que você não come um biscoito de gengibre? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Frank Hauer. Você pode reservar a sua melhor mesa para dois essa noite? Está ótimo. Obrigado. Fim, emergente. Oi. Qual vestido você gosta mais? Esse aí. Esse é mais de Natal. Você tem toda a razão. O vermelho. A vovó vai chegar daqui a pouco. Começa a limpar aí, tá? E Oliver? Essa árvore ficou a melhor de todas. Muito bonita. Oliver, esse é um dos enfeites que o Cole trouxe? Aham. Sorte. A palavra preferida de Natal da mãe dele. Enfeites? Olha como é só limpar aí, tá? Hauer. Promoção de Natal. Mãe? Oi. Você pode vir um pouco mais cedo? Eu tenho que... Checar uma coisa antes de jantar com o Cole. Tive uma intuição de uma coisa. Com licença. Tem algum Cole Howard que trabalha aqui? Não. E quais os números no último trimestre? Nossa, que incrível. Ai, meu Deus. Seu cu. Tô encerrando por hoje. Tchau. 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 Amém. Muito bem. Como o senhor está? Estou nervoso, Howard. Estou com medo dela não aceitar bem. O senhor só precisa que, independente do seu nome, o senhor é a mesma pessoa. Está com o presente do Oliver? Está no quarto. Não, não, não. Eu pego. O senhor só fique calmo. Sidney. O que? Você... Então é aqui que você mora? Bem à cidade. Sidney, eu ia te contar hoje à noite, no jantar. O que? Que você não é o Cole Howard? Que na verdade é o Colin Howard? Escuta, acredite ou não, eu fiz isso porque eu estava tentando te ajudar. Me ajudar? Como mentir para mim vai me ajudar? Porque eu não sou só o Colin Howard, eu sou... Você soube no primeiro dia quando me encontrou no meio da multidão e eu quis te ajudar e eu fingi ser um jornalista. Eu dei algumas dicas do que eu ia fazer depois. Não, não. Tudo bem. Então, não é só uma mentira. Tem a ver com minhas capacidades jornalísticas também. Não, é... Você é uma hora tentando fazer. Você vê a história real. É sério? Você acha que eu sou ótima, sendo que eu nem consegui ver que o homem que estava comigo era, na verdade, o Papai Noel secreto? E que eu fiquei achando que nós... Que tudo isso... Fosse... Real? Mas é real. O que eu sinto por você é real. Eu só não... Olha... Espera. Sidney! Sidney! Sidney, espera. Não, me deixe em paz. Fala comigo. Papai Noel secreto. Por favor. Você... Não, não dá, Cole. Sidney, eu... Sidney, eu... Colin. Colin? Dê um tempo para ela, para que ela mude de ideia. Eu... Vai ver tudo isso, foi um engano. Isso mudou alguma coisa? Fez alguma diferença? Ora, claro que sim. É. Mamãe, já chegou. Não queria deixar de te ajudar a achar o Harold. O que acha de ir se preparar para dormir que a sua mãe vai para lá daqui a pouco? Tudo bem. O que aconteceu? Ele não era quem dizia ser. Eu não entendi. Minha capacidade de ver as coisas... Não dava certo dessa vez. Não. Isso não é verdade. Eu vou colocar o óleo na cama. Perry, posso falar com você rapidinho? Se for da briga com o Colin Howard, eu já sei. O Andy veio aqui logo cedo para contar. Como? Pelo menos dessa vez o Andy está certo. E agora minha única preocupação é quando o Andy divulgar essa história no horário das seis. Aí acabou. Acabaram os gestos de Natal. Acabaram as histórias. Acho que não, Perry. Eu estou vendo as pessoas por aí... Sorrindo no Natal. E não distraídas nos celulares, nem estressadas pelas festas. Na verdade, Perry, acho que a grande história ainda está por vir. Chocolate quente? Ah, legal. Quanto é? Ah, não se preocupe. O último cliente. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Fica com isso, senhor. Feliz Natal. Feliz Natal. Ei, ei, ei. O que está acontecendo, hein? São só gestos simples de Natal. Está acontecendo na cidade. Igual o Papai Noel secreto. Beleza? Ah, não. 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 Últimas notícias de Chicago. A revelação do Papai Noel secreto. Não, papai, não, o secreto foi descoberto. É isso aí. Vai. Últimas notícias, diz. Ei, tô gravando aqui. É de gengibre. Aqui é Sidney Larkin para a BCN News. De entrega de caridade de Chicago. Como vocês podem ver atrás de mim, as caixas estão praticamente transbordando. As pessoas estão fazendo fila o dia todo para fazer doações. Esse é apenas um dos muitos gestos de bondade de Natal que contagiaram a cidade. Desde policiais distribuindo cartões de felicitações ao invés de multas, a Cansquinas e todos os lugares. Essa cidade mostrou que os esforços do nosso Papai Noel secreto não foram em vão. E de fato, um movimento se iniciou. E o verdadeiro espírito do Natal, com certeza, está no ar. Essa, Chicago. Sidney Larkin, a maior história do ano. Eu consegui, né? Além disso, o Andy nem deu notícia. Ele só fez uma reportagem sobre a tempestade de inverno Megan, que está vindo do Canadá. Achou que ele acabou entrando no clima do Natal? Bom, ele apareceu com umas caixas de biscoito de gengibre para o pessoal, então acho que sim. Andy. E feliz Natal. Obrigada, Perry. Feliz Natal. Senhorita Larkin? Eu sei que ele gostaria que ficasse com isso. Senhorita Larkin, eu conheço o Colin desde... Há muito tempo. E posso dizer que ele jamais mentiria para a senhorita. Nem para ninguém no mundo, com más intenções. Ele só queria espalhar um pouco de alegria no Natal. Bem que o tocou profundamente. Bom dia. Sidney, o que você está fazendo aqui? O Howard me levou o presente que você comprou para o Oliver. E eu pedi para ele me trazer aqui. Você quer tomar alguma coisa? Eu posso pegar uma bebida para você. Me agradecer? Pelo quê? Agradecer por tudo. O presente para o Ollie foi... Incrível. E não é só isso. Tudo que você fez por nós. Esse foi... O melhor na sua causa. Aí eu também queria dizer que eu entendo por que você fez tudo isso. Porque tem um coração enorme. Então, obrigada. Você não precisa me agradecer. Eu adorei cada... Cada minuto com o Oliver. Eu só queria espalhar um pouco de alegria no Natal. Eu não esperava... Tudo isso. Eu não esperava... O que você não... Eu não esperava me apaixonar por você. Desculpa. Eu também não esperava nada disso. Mas quando eu te vi naquela multidão... Eu só senti. Mamãe, você conseguiu. Mais ou menos. Eu te... Olha. Nossa. O que é isso? Ah, o meu pudim de pão. Ah, eu ajudo. Ah, tá muito bonito. Pois é... Sua mesmo. Quer experimentar? Ah, com certeza. Tá. Hum. Essa é a melhor panqueca que eu já comi. Bom, as panquecas são só o começo. Temos os biscoitos da mãe do Colin. Bolo de Natal. E todos os tipos de guloseimas deliciosas para o nó. Vindo sua gemada, que não dá para negar, parece ótima. Bem, essa era a receita de Natal do meu pai. Espero que divida comigo. É o que eu mais desejo. Está bem. Um brinde. Alcoólico. Uma jovem muito marcante. E a Lauren, que não me surpreende que seja a mãe dela. Obrigada. Saúde. 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 Saúde, saúde. Ei, Colin. O ano que vem eu e minha mãe podemos te ajudar. Olha, Oliver, eu acho que essa é uma ótima ideia. Eu também acho. Elfos secretos. E na verdade tem uma coisa. Esse Papai Noel tem só mais uma surpresa. Se vocês me seguirem. Tá bom. Nós dois ficamos aqui. Vamos ficar. O que é? Ué, vocês vão ver. Olha pra cima. Legal. Isso é maravilhoso. Olha só. Está escrevendo. É delineado. É o seu filho. Natal, Sidney. Feliz Natal, Papai Noel. Eu, Daniel. Eu, tiens. Eu, tiens. Amém.